Você tem muitos problemas, eu sei Eu tenho medo no coração Congelado, vendo você vazar Abado na sua porta, podemos recomeçar Talvez um dia a gente se resolva Talvez tu sejas mais uma cicatriz Mas sempre que falam de ti, eu lembro da sua mão Na minha, meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Você sabe, ainda tô aqui Sua falta ainda me assusta Você tem muitos problemas, eu sei Eu tenho medo no coração Congelado, vendo você vazar Abado na sua porta, podemos recomeçar Talvez um dia a gente se resolva Talvez tu sejas mais uma cicatriz Mas sempre que falam de ti, eu lembro da sua mão A minha, meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Você sabe, ainda tô aqui Só falta ainda me assustar A vida não tem sido justa 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 A vida não tem sido justa